E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Alex Alves Ateliê ArtLife, então já convido você com muita gratidão a dar o like, se inscrever no canal aqui embaixo curtir, comentar e compartilhar. Gente, olha só essa minha sugestão que eu trouxe hoje esse lindo quadrinho, super fácil de fazer com os adesivos termocolantes e isso sim, os adesivos que eu usei no tecido, você pode utilizar também no MDF como decoração olha só que coisa linda que vai ficar, vai ficar muito linda porque são maravilhosos, não é mesmo? Então já capricha no like, tá bom? Quer aprender? Super fácil, adquira os produtos comigo que tá com valor super bom, gente Então já capricha no like, como eu estou sempre reforçando, assiste o vídeo até o final e vem comigo passo a passo agora Gente, hoje eu vou estar fazendo uma decoração dessa plaquinha aqui que eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz a pintura, tá bom? Vamos estar utilizando, gente, esse produto aqui que ele se chama adesivo termocolante by Luiz Moreira Esse adesivo aqui é um adesivo específico para foi criado, desenvolvido para tecido mas devido a alguns testes de outros artesãos também eu já fiz aqui no canal, logo no início do meu canal algumas peças com esse adesivo ele é ótimo, dá para você aplicar em diversas superfícies que tenham uma base de aderência e que suporte ao calor, tá? Olha aqui, eu fiz essa... eu gravei, aliás, esse pano de copa olha que lindo com essas flores, ó aqui eu utilizei extenso, tá? aqui no meu canal, vocês podem procurar nos vídeos recentes tem essa peça na qual eu fiz, tá bom? e aí, gente, você também pode estar aplicando no MDF vai vir sempre aquela pergunta, né? você pode aplicar no vidro? pode sim, você pode aplicar no vidro com aquela base de primer, tinta acrílica um vidro decorativo vai ficar super bonito, tá bom? lembrando que é um produto que ele é específico de lavagem apenas no tecido, por conta da trama o vidro ou outra peça que você for fazer tem que testar com alguns vernizes muito bem para ver a questão de lavável mas eu aconselho mais para finalidade decorativa tá bom? bom, gente, ó como foi que eu fiz aqui? essa minha plaquinha é uma plaquinha na qual é de MDF, eu deixei até assim para vocês verem tá? passei a goma lacan color na verdade, isso é uma peça que eu já estava eu estava reaproveitando ela tá? aqui nessa minha moldura, na parte de dentro eu utilizei a minha tinta cinza lunar aliás, areia lunar mineral amarelo limão e verde oliva então essas quatro cores de tinta acrílica pode ser tinta PVA também eu utilizei para fazer aqui na minha plaquinha, tá bom? a parte de... fiz uma mescla vocês vão perceber que está bem manchadinho como eu já expliquei aqui no canal várias vezes eu fiz essa mescla eu acho que é uma tonalidade que combina muito com os adesivos, papéis e guardanapos tá bom? aqui na parte de fora eu já fiz diferente eu peguei a sujeirinha do rolinho que eu fiz o fundo aqui da minha moldura e aí eu vim com essa tinta aqui, ó tinta... na cor magenta, tá? e aí com o rolinho eu vim sujando essa... essa minha moldura aqui nessa parte e ficou assim, ó pra realçar eu vim e fiz um sombreado com a cor magenta um pouco mais pura que deu esse... esse detalhe aqui tá bom? a minha peça era... na verdade essa peça ela é... ela vem em dois, ó ela vem em dois eu já tinha feito outro trabalho encaixei aqui, tá bom? mas se você for fazer uma peça de MDF crua é aquele procedimento de passar com uma laca incolor ou com uma laca diana pra fazer a pintura tá bom? gente o adesivo vai tá passando aí eu utilizei esses adesivos aqui, ó dessas flores aqui como se fossem uns violetas bem bonito também e eu vou fazer a aplicação dele aqui com o ferro de passar isso mesmo tá bom? já... né? era um adesivo maior eu desmembrei deixei ele menor tá bom? é... tem esse degrau em cima da minha da minha moldura mas isso aqui ele é um um rebaixo bem bem de leve ele não é tão profundo então vai facilitar com que o ferro venha aqui pra fazer a fixação tá bom? enquanto eu ajeito aqui o ferro na temperatura eu tenho um recadinho super importante pra vocês agora e aí galera tudo bem com vocês? gente tô passando aqui pra falar dessa super novidade que temos agora no canal de produtos que chegou pra complementar o nosso catálogo olha só os produtos que chegaram pra complementar o catálogo deixar o nosso artesanato mais bonito os novos papéis de decopagem relançamento 2021 by Mamico olha só esses produtos maravilhosos que vai tá passando por aí aqui embaixo tem o nosso whatsapp de vendas pra que vocês possam adquirir com aquele preço maravilhoso também temos também o que estamos vendendo agora no nosso catálogo pra inserir as pinturas trabalhos no tecido no vidro e em outros materiais os adesivos termocolantes do Luiz Moreira atenção gente não é os adesivos laváveis da Mamico pra vidro porcelana é um adesivo termocolante especificado para tecido mas também pode ser utilizado em MDF no vidro preparado tá bom e outras superfícies que tem uma base pra que vocês possam estar inserindo esse produto com o calor do ferro então produtos maravilhosos vai tá passando no nosso whatsapp de vendas aqui pra que vocês possam adquirir comigo tá bom com aquele valor super bom atenção pessoal da região sul sudeste e nordeste temos aí uma promoção ótima de valor de frete pra vocês beijo tchau gente ó coloquei aqui a minha figura posicionei essa aqui é a posição que eu vou querer eu venho com papel manteiga tá a Alexa não tem o papel manteiga e agora sem problema você pode estar utilizando uma fraldinha uma fraldinha bem fininha você pode estar colocando em cima tá porque o papel manteiga gente ele vai fazer a proteção da temperatura da base do ferro com o adesivo termocolante tá bom então é recomendável uma uma base de proteção uma película de proteção aqui a gente tá utilizando o papel manteiga né se não tiver pode ser uma fraldinha um pano fino na qual o calor ele passe também pra outro lado pra fazer a fixação tá bom eu vou explicar pra você porque aqui o meu adesivo olha essa base aqui brilhosa ela é uma uma cola térmica que com o calor do ferro ela derrete e gruda na superfície é a mesma coisa que acontece no tecido tá bom então ó vou posicionar aqui onde eu vou querer já liguei o meu ferro de passar na temperatura algodão tô esperando ele esquentar vou colocar aqui por cima o meu papel manteiga tá bom coloquei aqui por cima esperar o meu ferro esquentar pra gente vir fazendo a fixação olha aqui o meu ferro já esquentou a temperatura algodão agora eu vou fazer o que com papel manteiga eu vou ó colocar aqui em cima e vou pressionar alguns segundos ó meu ferro temperatura algodão aí o que que eu faço eu levanto olho se tá bem tudo bem grudado eu faço assim com a unha ó vejo o calor ele o mdf ele absorve também bastante calor ó pronto aqui eu tô vendo que não tá grudando então ele fixou legal tá bom então desliga o ferro aí a gente vai esperar esfriar aqui a superfície gente eu vou utilizar aqui ó esse stencil que ele tem essas essas mini folhagens olha só que legal que lindo esse stencil nós temos pra venda tá no whatsapp que vai tá passando aí só vocês solicitarem o catálogo eu vou fazer o primeiro eu vou utilizar assim eu vou utilizar essa parte aqui do stencil pra fazer uma marcação aqui na minha moldura tá bom agora com o meu pratinho aqui tem outras tintas que eu já tinha feito alguns trabalhos tá vou posicionar aqui onde eu vou querer fazer essa marcação e vou utilizar aqui ó tinta acrílica verde oliva vou colocar aqui um pouquinho tinta acrílica verde oliva vou pegar um pouco da minha tinta marrom café aliás o betume color marrom café pegar um pouquinho bem pouquinho mesmo um pouquinho da minha tinta verde pistache tinta acrílica gente ah Alex posso fazer com PVA pode também tranquilo tá bom e aí eu vou clarear um pouco gente utilizando um pouquinho da minha tinta mineral tá então tô colocando aqui na bandejinha um pratinho pra facilitar a aplicação tá bom olha só gente eu vou utilizar essa parte aqui do estêncil pra fazer uma marcação aqui tá bom se você quiser você pode também tá colocando uma fita crepe de leve né mas eu acho que o estêncil é mais prático né então eu venho com o meu pincel pituar vou pegar aqui nas minhas cores vou estar utilizando pegar um pouquinho do verde oliva e o marrom café e vou fazer uma misturinha aqui ó tá ó fiz essa misturinha aqui bati pra entrar bem na seda do pincel vou tirar o excesso aqui no paninho tira bem o excesso e aí eu venho fazendo isso aqui ó eu vou fazendo como se fosse tipo um meio com sombreado aqui ó trago o estêncil também até lá no finalzinho nesse caso passar um pouquinho em cima da figura a gente não tem problema tá só evitem de manchar muito né a figura e aí o que é que eu faço ó venho com o movimento circular e vou fazendo como se fosse uma sombra em volta dessa parte aqui do da minha figura tá ó venho aqui na parte de baixo e vou dar uma escurecida aqui ó o estêncil ele vai servir como se fosse tipo um uma régua né pra gente não sair aqui ó tá feito isso então vou fazer agora eu venho vou pegar aqui na minha tinta verde pistache e na minha tinta branca faço a mesma coisa ó giro bato o pincel venho com o paninho tiro o excesso posiciono o estêncil aqui eu vou em algumas partes eu vou clareando com essas cores que eu peguei agora tá pronto depois que eu fiz isso aí eu vou eu pego aqui o meu pincel ó tiro bem o excesso mesmo mas tiro bem o excesso mesmo venho com vou pegar um pincel menor gente um pincelzinho menor que eu tô utilizando zero 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 tá eu vou só umedecer ela aqui eu preciso do pincel menor agora eu venho só com marrom café betume color pego aqui ó na pincel giro dou uma batidinha e faço o mesmo procedimento tiro o excesso segura o estêncil e aqui ó na marcação do estêncil eu vou intensificar essa cor tá ó com movimento circular vou fazendo isso aqui ó pego mais um pouco do marrom café betume color faço o mesmo procedimento giro bato tiro o excesso seguro o estêncil e vou deixar aqui um pouco mais forte ó tá feito isso aí eu venho ó com o movimento circular aqui e volta da minha figura e vou intensificar essa sombra né ó vou deixar ela um pouco mais escura principalmente nessas partes aqui onde pega sombra mesmo né onde não pega incidência de luz tá e aí vou fazendo a sombrinha aqui em alguns lugares sempre fazendo com movimento circular pra suavizar ó feito isso olha só como ficou eu quis criar esse cenário esse fundo né aqui tá bom de maneira mais assim prática e de fácil entendimento pra que vocês pudessem entender melhor tá bom feito isso agora eu venho com volto com meu pincel pituar o maior vou trabalhar agora com o extenso gente trabalhar com esse extenso de folhagem ele é ótimo porque ele possibilita que você possa fazer aqueles complementos que você teria dificuldade com o pincel chanfrado né com as folhas então eu venho ó pega aquele verde oliva primeiro giro bato tiro o excesso e vou fazer uma aqui ó primeiro eu vou preencher toda a folha a folhinha e o cabo toda gente tá dando batidinho e depois eu venho girando com o pincel na tinta verde oliva ó olha como ficou né fiz isso e aí eu venho encaixando gente as folhas ó nos lugares que eu vejo que os complementos ó eu venho batendo quando o meu pincel tá bem descarregado eu venho e dou um giro pra não borrar ó então você vai vai ver vai vendo os lugares onde você vai colocando esses complementos ó coloco aqui desço um pouco pra essa parte de baixo vou colocar os complementos também aqui ó eu achei esse estêncio de folhagem gente super delicado o valor tá super bom nós temos mais de cem modelos de estêncio no catálogo olha só olha que lindo que ficou tá aqui tá um pouco vazio vamos ver se eu consigo encaixar um pouco num só não vou fazer o preenchimento dele todo porque ele é maior ó então vou encaixar só uma solinha com o cabinho aqui ó tá olha só como ficou tá bom aí agora eu volto encaixo aqui aonde eu fiz esse lado aqui isso mesmo ó vou encaixar bem certinho aqui onde eu fiz ó a primeira posicionei posicionei aqui ó aí o meu pincel eu vou só retirar um pouquinho do excesso no paninho venho agora com verde pistache e um pouquinho do branco vou só bater porque eu quero esse degradê aqui ó tá aí eu venho posiciono bem certinho o stencil aqui ó onde eu fiz tá posiciono ele bem certinho aqui e aí eu vou batendo somente em alguns lugares ó olha ela vai ficar um pouco mais clara do verde pistache um pouco mais branco do mineral tá e vou fazendo isso nas outras folhas ó gente depois que você fez o trabalho com o stencil aí você sempre coloca na com água né com água e sabão pra que vocês possam lavar porque facilita muito sai com muita facilidade também já deram uma dica de você borrifar álcool e ir com um pano úmido de álcool fazer a limpeza então da melhor forma como você achar de limpar os seus stencil sem danificar né claro o material que é um acetato você pode tá fazendo aí tá bom aí você vai ter sempre o stencil pra usar bastante agora eu venho com esse pincel aqui o filete longo dou uma umedecida aqui ó na tinta verde oliva e o marrom café betume color então deixei ele um pouco mais escurinho ó dou uma leve umedecida com esse pincel né e venho fazendo uns galinhos aqui ó com essa mistura as florzinhas que eu fiz ó as folhinhas que eu fiz peguei um pouquinho da minha tinta mineral e fiz isso aqui gente ó coloquei aqui ó pra ficar mais claro aqui no cabinho ó tá olha só olha só gente como ficou o nosso quadrinho tá pronto aí você vai deixar toda a pintura secar e quando tiver tudo seco dá um intervalo de umas 6 horas ou de um dia pro outro aí você vai passar esse produto aqui ó verniz acrílico brilhante você deve tá falando por conta desse sacinho que eu coloco aqui né gente porque a gente sabe que o verniz às vezes ele veda por conta de algum excesso que fica na tampa e dá muito trabalho de tirar então eu coloco um sacinho assim que facilita pra tirar então eu sempre passo com o pincel depois eu passo com o rolinho tá bom pra deixar a sua peça aí bem protegida pra que você possa fazer a a limpeza tá bom e aí gente gostaram da ideia olha só que lindo esse quadro eu amei e vocês comenta aqui embaixo o que foi que você achou dessa peça vamos fazer um igual então ó adquire essa moldura que é super fácil de adquirir em loja de artesanato o adesivo você adquire comigo como também outros produtos que estão com preço muito bom gente um abração a todos dar o like se inscreve no canal curte, comenta e compartilha tchau